Olá, eu sou Caroline Neva. Este é o oitavo episódio do PUCCast Serviço, uma coprodução da Rádio PUC com a Rádio Catedral. Hoje vamos falar sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus na produção cultural. A cultura foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia no Brasil. Em junho, a pesquisa Percepção dos Impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos do Brasil apontou que mais de 40% das organizações da categoria registraram perda de receita de 50% a 100%. A professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Cristina Matos, afirmou que foi necessário que todas as experiências culturais coletivas mudassem para se ajustar ao novo cenário. Para ela, muitos casos, como shows, conseguiram se adaptar e oferecer experiências mais individuais, restritas e seguras. Apesar do distanciamento, a cultura pôde se aproximar do público por meio de redes sociais e plataformas de streaming e vídeo. Cristina Matos apontou as lives musicais como um dos exemplos mais expressivos de produção cultural durante a pandemia. Esses artistas fizeram apresentações para o público, a partir de plataformas de transmissão ao vivo, como o YouTube, como o Facebook e Instagram, não só com a intenção de entreter, mas também de manter o ânimo diante de um quadro de isolamento, além de, também, em alguns casos, angariar recursos para doações, né, para entidades de ajuda a pessoas que estavam com mais dificuldades. A professora Cristina Matos também ressaltou que, além das transmissões individuais de artistas e bandas, houve as lives que faziam parte de iniciativas coletivas, com participação de diversos artistas, que, além de entreter o público, buscavam uma conscientização sobre a doença e a necessidade de se proteger. Aqui no Brasil, a gente tem, né, por exemplo, da iniciativa do Fique em Casa, né, que vários artistas foram convidados a participar, a transmitir de uma forma mais organizada, digamos, né, além das iniciativas isoladas de cada um. A gente também teve, no âmbito internacional, outras iniciativas, né, seguindo por esse mesmo ponto, como o One World, que foi transmitido para o mundo inteiro, em que vários artistas, também, cada um em sua casa, se apresentaram e cantaram, ou tocaram, ou fizeram suas performances curtas, mas que, de alguma forma, conectou não só esses artistas, mas a população mundial, em prol dessa conscientização do isolamento, das dificuldades, mas num sentido de esperança de que as coisas iriam melhorar. O autor e diretor teatral Nelson Baskerville concordou que o setor cultural é um dos mais prejudicados. Foi o primeiro a fechar e será um dos últimos a reabrir. Ele acredita que o momento atual é de retorno, ainda que lento, para algumas atividades, como as produções audiovisuais. Durante a pandemia, Nelson dirigiu à distância as peças O Peso do Pássaro Morto e das Tripas Coração, esta última resultado de uma oficina que produziu. Ele relatou que no início houve um estranhamento com o streaming, mas que rapidamente a linguagem teatral se adaptou aos novos meios. O maior desafio, segundo ele, foi a comunicação entre as partes criativas, que se encontravam isoladas em suas casas. Contudo, apesar das dificuldades, Nelson Baskerville afirmou que a experiência online tem pontos positivos. Acho que é fascinante um mundo novo que a gente está descobrindo e, ao mesmo tempo, uma linguagem que eu acho que ela vai permanecer. Há uma desvantagem da falta de contato com o público, mas há outras vantagens. Por exemplo, o acesso de certos públicos que não assistiriam aos espetáculos morando longe das capitais e dos lugares onde essas manifestações acontecem. Para o ator e estudante de cinema da PUC-Rio, Adriano Monteiro, a experiência de participar de uma peça online foi confusa e complicada no início. Ele explicou que a dinâmica dos ensaios virtuais foi dificultada por questões como conexão de internet, espaço e silêncio. No final de novembro, a companhia teatral Ezen, da qual Adriano faz parte, fez sua estreia virtual com a peça-filme Cartas ao Tempo. Apesar das dificuldades, o ator vê pontos positivos no novo formato, como a possibilidade de explorar espaços, que antes ficavam restritos ao palco. Adriano Monteiro afirmou que a experiência virtual, apesar de diferente, foi enriquecedora. Fazer uma peça online, participar de uma peça online, para mim, foi uma experiência enriquecedora, porque me deu uma base para lidar com esse problema e até para produzir, que é algo que eu achava que não ia conseguir e eu estou conseguindo fazer. Então, foi uma experiência única, enriquecedora e eu acho que vai marcar muito esse momento que a gente está vivendo. Adriano Monteiro acredita que a transição do teatro presencial para o online reforça a capacidade de adaptação do artista e acredita que o contexto da pandemia aproximou o teatro do audiovisual. Acabou que o teatro se tornou um pouco de audiovisual, de alguma forma. Ainda que tenha as marcas do teatro de caricatura, de construção de cena, construção de cenário, de figurino ou porte do ator em cena, a gente ganhou muitos elementos de audiovisual pela questão com a câmera, com o vídeo, que é basicamente o que está sustentando a continuidade do teatro. Além de peças teatrais, outras áreas da cultura usaram a tecnologia e as técnicas de audiovisual para manter a proximidade com o público. É o caso dos museus, que também precisaram fechar as portas durante os meses iniciais da pandemia. Como solução, muitos espaços culturais propuseram atividades de arte-educação por meio de redes sociais e promoveram palestras e rodas de conversa online. O arte-educador Antônio Jarbas Lopes acredita que a transição para o meio digital foi abrupta, mas não necessariamente negativa. Ele percebeu o fortalecimento na comunicação entre os museus e um sentimento maior de união durante os dias difíceis. Para o arte-educador, algumas mudanças que tornaram o trabalho mais prático provavelmente serão mantidas mesmo com a volta à normalidade. Contudo, Antônio Jarbas Lopes relatou ter enfrentado dificuldades com o trabalho remoto. Para mim, pessoalmente, uma dificuldade muito grande, além da adaptação e da, às vezes, exaustão pela própria rotina, de muitas coisas, muitos compromissos estarem acontecendo online. Eu tive dificuldade também com equipamento mesmo, assim, para acompanhar, tanto acompanhar as coisas como para produzir um material para propor essas atividades. Já a professora Cristina Matos destacou o papel da tecnologia como fundamental para viabilizar o consumo cultural durante a pandemia. Ela acredita que o isolamento possa ter estimulado a criatividade artística, mas a produção e a distribuição desses conteúdos, assim como a reinvenção da cultura durante a pandemia, só foi possível graças às tecnologias disponíveis. Este episódio do PUCcast Serviço é uma produção de Carolina Fernandes e Caroline Névoa, edição de áudio João Gabriel Mancuso. A coordenação é do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do projeto Comunicar, coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima semana. Até lá!